Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Pega essa pica aí deste tamanho, filha da puta. Tá, vamos lá ligar o negócio, né? Essa aqui não, é... Eu vou ter que ir de noite, é porque tá de noite, hein? Você vai dar merda pra caralho. Vai chamar bicho pra caralho, eu vou ter que correr, vai brigar. L, eu quero saber porque você tá sem subir aí, né? Cara, brigas são só dois, pô. Cara, são só três, são só quatro. São só cinco e um especial. Mês que vem. Tá, carmações básicas, né? Alguns inimigos de ataques poderosos e geram um dano gigantesco que podem derrubar. Quando um inimigo estiver prestes a usar um ataque poderoso, a barra de beleza vermelha. Esquive-se. Para esquivar, espaço. É. É... 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 Tá Filha da puta É Como é que a Semezinho tá jogando Calma O bicho me bateu foi Vagabunda Puta Rapaz Munheca Caralho Vai se fuder É Safe pra caralho Tranquila Ninguém mexe com ninguém Aqui é comigo Aqui é a Semezinho jogando Dinheiro Você colocou o recurso Beleza Use rapaz pra preparar seu diagrama Show Eu sabia que vi bicho Eu sabia Tem coisas que eu Eu podia pressentir Não só o perigo Mas o caos também Um gerador desse Ele dura quanto tempo Pois é Ninguém vai me adotar mais não Fecha a porta Mas com a minha mente Eu vou a mil lugares Tá Isso é para analisar Que imaginação Me dá força pra voar Porque é foda Ah Essa era a porta Que estava aberta Fecha a porta Como é que eu vou dormir Numa casa Cheia de luz Atraindo Atenção Pra caralho Ah Aqui tem a luz negra Aqui é de boa Beleza Você acabou de desbloquear Primeira zona de segurança Aumentando sua rede de áreas Para ressurgir Beleza Todas as suas zoneiras de segurança Equipadas com luz UV Que garante segurança Durante a noite Tranquilo Tá Mas então quer dizer Que se o boneco Usar aquela camisa Que a galera usa na praia Pra não se queimar Ele tá safe Descansa Você pode mudar seu estilo Tá Uma puta piada foda Desculpa Beleza Vamos lá É 1400 Caralho É 1400 200 né Esse aqui Vai fazer live Headset Microfone Eu acho que vou ter que esperar até amanhã Então eu vou ter que esperar Até amanhã Eu vou ter que ir Até amanhã Então eu vou ter que ir Eu vim lá de Durzau E quando eu olhei Eu tinha um buraco na lata Eu tive que voltar ao caminho inteiro Se ele não se abre comigo, fica fazendo aqueles discursos na frente do espelho, o Heitor nunca será como comandante. Segundo Charlie, uma raposa mordeu ele. Que raposa? Esse bicho tá extinto há mais de uma década. Deve ter sido uma bocada de mordedor e o cara ficou falando merda. Mas o marcador dele tem um brilho verde. Bom, ele já tá infectado. O que você esperava? Mesmo assim, fica de olho nele. Fica doido no Charlie aí, porque o Charlie tá fudido, tá? Você viu o Dennis hoje? Dennis. Pimentinho. Pimentinho. Faz uns dias que eu não vejo ele. Por quê? Por quê? Ele foi até os antigos contêineres do EGS pra procurar remédios. Falei pra ele que já tinham saqueado. E que era um suicídio. Se ele tiver ido sozinho, já pode cavar a covadeira. Entendi. Cara, o jogo começamos hoje, pô. Começamos agora há pouco o jogo, o... O cajação. Não, cara. Se eu já amassem o call, resolveriam o assassinato do Lucas rapidinho. O Lucas. Mataram o Tomé. O Lucas é suado. Mas não dá pra descontar sua raiva no bazar. Mataram o Tomé, velho. Vindo de um daqueles idiotas do bazar. Olha, foi uma surpresa pra mim. Peraí que eu vou... Tem coisa aqui. Bem assim. Do telhado. Ele mijou no maldito pacificador. Foi irado. Tá legal. Já chega. Tá na hora de dormir. Xixi. Eu vou tentar de novo amanhã. Tranquilo. Você poderia deixar o rádio ligado, né, velho? Quando você fosse dormir... O cara ia falar. Eu não conseguiria dormir nem fudendo, velho. Eu não ia conseguir dormir nem fudendo. Eu tenho que achar essa série, o Berserka. Crianças fugindo. O que é que pode dar errado? Peraí, seu... É um cara, é? Vai ficar tudo bem. Menine. Ataca esse bicho aí na malícia, porra. Aqui, ó. Dá pancada aqui, ó. E liga ele na hora, pô. Não vai nem entender o que é que tá acontecendo. Se ele vai ficar... Não, Romulo. Dead by the Dead, não. Caralho, velho. Só os careca, velho. Pior que ser careca aos 20, é ser careca aos 14, pô. É isso aí. Cara, nem aproveitou a vida e já tá careca, pô. Tá fudido, velho. Não tem como isso dar certo. Você trouxe o 12, 3, 4, 6. Era pra gente levar os pacientes de volta pra cidade. Não, não. O nazista é foda tomar do seu curso. São os skinheads aí de pequenos aí. Eu tô com medo. Eu tô com você. Você tá segura comigo? Curso de skinhead. Eu sei. Os caras vão fazer tatuagem na galera ali, pô. Faz o que eu mandar. Ah, o Waltz é esse bicho aí, né, velho? O cara que fez a skinhead, pô. Tão procurando a galera no ponto dele pra tocar fogo. Mesmo se separarem a gente, é assim que a gente vai se encontrar. É sério, Adrian? Esse negócio bonito, né, velho? Será que foi assim que surgiu o remédio? Eita, porra. Ela não gostou do Bolsonaro, não. Reclamou. O Eddie vai ficar careca. Vamos raspar ele, ó. Doutor Wallace, não vamos conseguir. O exército vai chegar a qualquer momento. Pera aí. Feche os olhos. Para não ver passar o tempo. Caralho, o Eddie tava careca aí, porra. Eu já tava skinhead já, né, velho? Por isso que ele tem a do doutor, pô. É. Tá cego, ó. Não consegui achar a minha, não. Gritei, mas não deu certo. Não era de madrugada essa parada, ou corno? Fábrica de saitama. Pode ser. Hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou. Aqui é o Aiden. Eu tô na frequência de 140.200 MHz. Alô? Aiden? Isso. Falaram pra eu entrar em contato com você. Achei que tivesse mudado de ideia. Por que tá procurando o Waltz, peregrino? Pra achar uma pessoa. O nome dela é Mia. Cali. 15 anos atrás, a gente tava num hospital junto, e... Sei quem você tá procurando, Aiden. Você quer saber por que o Waltz estava fazendo aqueles experimentos com todos vocês? Porque vocês são mais fortes, mais resistentes que os outros. Eu só quero encontrar a Mia. Eu tô procurando ela desde que saí do acampamento de sobreviventes. Eu... Você pode me ajudar ou não? Talvez eu possa. Vamos nos encontrar, peregrino. Onde e quando? Na entrada do túnel de metrô que fica perto da Bahia. Opa! Talvez eu chegar nos túneis por meio de uma espécie da UPS. Bahia! Te vejo lá. Vamos lá. Imagino que você não vai fazer isso de graça, né? Preciso sair da cidade, mas não vou conseguir sobreviver sozinho lá fora. Se me levar até New Paris, estaremos quites. No caminho, te conto tudo o que sei. Câmbio e desligo. Isso não tem cara de pilantragem, velho. Eu preciso saber pelo menos se ela tá viva ainda. Ela tá viva. Vou até o ponto de encontro. Deve ter virado o pão. Novo objetivo. Deixa eu ver aqui, né, velho? Me machuquei? Como é que eu chego aqui? Como é que eu chego aqui? Pelo menos eu não precisei escalar até o topo da antena. Como é que vai subir lá agora, brother? Tá vacilando, né? Vai dar uma merda. Vou morrer. Vou morrer. Por que é que eu fiz isso? Eu queria ver a vista lá de cima, porra. Ia ser um negócio maravilhoso, porra. Ver a vista. Não, pera, calma, Waden. Calma, deixa ele nervosivo comigo. Meu amigo, deve ser uma freada. Da peste. Agora, essa parada de... Essa parada aí do... Dar a estamina pro cara subir as estruturas. Fudeu pra caralho, velho. Fudeu pra caralho. Mas fudeu, fudeu muito, viado. Fudeu de uma maneira... Tipo, ou você pensa rápido... Tipo, ou você pensa rápido... Ou fudeu, velho. Tipo, ou você pensa rápido. Tipo, ou você pensa o que é o que é o que é o que é o que é? Foi um negócio maravilhoso. Tipo, ou você pensa a melhorar eu não sei. Isso significa que eu não sei. É um negócio. Não sei, não sei. Não. É um negócio maravilhoso. Não sei. Já lançou pra todo mundo já, viu, Guy? O quê? Ai, meu Deus do céu, velho. Romulo, vai tomar no cu, meu irmão. Tá. Tem bicho... Eu atravessei o Lago Anado. Então, você tá quase nos túneis. Tem uma entrada. A única que o EGS deixou quando isolou a cidade. Estou chegando pelo outro lado. Tranquilo. Vai logo. Tenha calma, que aperreio é esse? Tá levando um Guy? Quer pegar o pé de pano, né? Pra tá num aperreio desse, quer pegar o pé de pano. Mas o cenário do jogo tá massa, velho. Tá bem... Bem... Posa mesmo, tá ligado? Posa Apocalipse. Ai. Se nesse... No busão tem coisa pra caralho, pô. Que fudez, zumbi. Mano, o cu, pô. Como é que eu entrei aqui? Como é que eu entrei no busão? Como é que eu entrei no busão? É que eu entrei no busão, não. É, eu vou no busão. Ih, entrava, pô. Ih, hein. Ah! Porra. Tá, tô tranquilo. Vamos pra missão, né, velho? Vamos se desviar dos caminhos. Restricted area, bitch. Passa aqui pelo ladinho. O brother tá ali, ó. Do outro lado. Só subir essa montanha aqui. Sabe o que eu posso fazer? Posso fazer uma play foda. Tem uma janela aqui, pô. O que é que o cara quer sair da cidade? Isso que me checou, né? Como é que ele faz o slide? Ele não faz, não? Eu tô entrando nos túneis. Ei, tá me ouvindo? Já vou te encontrar. Lá vou eu. Nando. E aí? Não, não fale com ninguém, não. Evita, evita conversa. Ah, merda. Não parece nada bom. Não, eu tô... Fique tranquilo. Sem conversa. E ninguém quer saber de ninguém aqui, não. Ninguém gosta de ninguém. Eu queria só que ele desse um slide, velho. Cadê? Oh, meu Deus. Isso aí vai dar uma merda. Ah! Ah! Vai fazer barulho, velho. Olha o brother aí. O negócio é o cara morder, né? Se morder, fodeu. Não pode morder, né? Arranhar pode. Arranhar pode. Eu não lembro, não. Tudo bem com você? Maldito me mordeu. Um volátil. Tem muitos deles no esgoto. Você tem quebrar muito bem rápido. Entende? Ah, depois. Temos que sair daqui. Aguenta. Vai passar. Só não pode morder. Só não vale dar o cu. Caralho, viado. Esse cara ainda está na busca da cura, não? Ah, não há variante. Então, a antinzina, o... Era uma tentativa, né, Sussu? Pelo que eu me lembro. Não sei se ela era realmente eficaz contra os negócios. É igual vampiro, não. Sei lá se era. Tô chutando. Eu não lembro de pó no primeiro, não. Pô, eu lembro que o meu boneco era um colombiano. Por que a manterra não tem, velho? Oxi, é o... E é o... Está parecendo o bicho... E aí, ninguém vai ouvir isso aí, não, né? É T de lanterna, entender. Estão interna, né? Por que eu vou ligar a luz se eu consigo enxergar no escuro? Eu sou um gato, porra. Pega essa merda aí pra destruir. E aí, Chama o chefe. Ele não... E o burro? Quem é o burro? Ah, o iodo? O iodo? Filho da puta, eu já fui embora? Por que eu vou ligar a lanterna se eu tô num lugar que é só uma reta, caralho? Faz o Y. O animal, o iodo, ele vai jogar o menino maluco também, né, velho? Tenha calma, brother. Eu tô resolvendo um negócio aqui. Calma, calma. Pera aí. Ah, caiu a luz lá? Pô, os caras querem brigar comigo? Por que os caras querem brigar? O que foi com o FIVA? Eu tô aqui quietinho, porra. Tranquilo. Yoda, ô caralho. Obrigado pelo seu rosto aí, porra. Tá dizendo que foi o rosto do menino Yoda, né? O animal maluco, o menino rapaz? É ou não é? É? E eu sei? Foda-se. Tá, bloquear... Pera aí, bloqueia não. É não? Não, foda-se. É ou não é? É. Tá bom. Tá, porra, bicha. Ele dá um negócio menino da porra. Agora sim, porra. Agora é. Yoda, porra! Obrigado pelo seu rosto, caralho. Notificação vai demorar pra chegar? Vai. Mas, caralho. Mas, foda-se. O importante é que eu lhe vi, né? Obrigado pelo seu gank aí, pelo seu rosto. Rade. Ou o caralho que seja. Tamo junto, caralho. E Lost Ark, vamos jogar, ó, velho. Não sei como é que vai ser a sua agenda aí. Mas, qualquer coisa, manda mensagem lá no... No rapaz menino do Twirs. Uma chuva satanizada pro meu menino... Iodo. Obrigado, gay. Obrigado por trazer a galera pra cá, velho. É uma pena sua energia ter caído. Numa sexta-feira. Puta feia que foda. Puta feia que foda. Já pensou? Ah, não. Sexta-feira, nove e meia, caiu minha internet. Sexta-feira, caiu minha internet. Ah, tem que dar bloqueio perfeito? É só isso? É só isso? Calma, a cana de ficação fica um pausada aqui nesse ambiente de corno. Fica tranquilo, velho. Daqui a pouco eu passo. Aqui é a coisa de... Alguns minutos. Quatro? Só matar esse corno aqui. Como assim? Disse eu entendo o quê, Pedro? Vai se fuder, careca. Peraí, eu tô brigando com um cara que tá já morrendo, velho. E eu tô sofrendo essa porra. Ah, agora eu chumbei todo o cara. Fudeu. Tá. Calma aí, calma aí, gays. Calma aí, Bicu. Calma, Bicu. Calma, calma, calma. Rapaz, o Night Sky. Aqui é bagunça, velho. Aqui é loucura. Você vai entender daqui a pouco por quê. Você vai entender por quê daqui a pouco, velho. Tá. Fabrício de combate. Show, Bicu. Questão não consigo acompanhar a galera, viado. Se não colocar um slow mode, velho. Não consigo acompanhar, não. É doideira. O chute. Tem que acompanhar essa merda, velho. Gostei. Gostei. Cara, voador de dois pés é uma das paradas mais bonitas que eu já vi na minha vida, velho. Eu aprendi isso com pânico na TV. Pânico na TV ensinou que isso aí é bom pra caralho. Tá. Deixa eu só falar com o meu menino aqui. Agradecer os cornos. Chego já. Chego já.